Bom dia, senhores. Bom dia, senhoras. Espero que todos estejam bem. Me observando nos outros. Era esse o recado para essa manhã. Eu, como dependente químico, tenho a séria tendência de observar os comportamentos dos outros e me repudiar, achar que é um absurdo o outro cometer isso. E aí na psicanálise, no estudo interno, nas questões que nós precisamos de fato entender, que antecedem a dependência química, o meu comportamento simples assim está sendo exposto pelo outro. E eu tenho essa identidade. Então, eu não tenho uma coragem suficiente para que eu consiga identificar isso em mim. Então, eu relaciono isso nas outras pessoas. Eu fico desconfortável com essa questão, porque isso me incomoda de fato. E eu preciso descobrir o porquê que isso me incomoda. Eu preciso descobrir o porquê que esse comportamento do outro, de uma maneira ou de outra, me tira de uma estrutura. E aí vem a questão que todo dependente químico tem esse espelho nas pessoas. Então, por mais que seja indesejado por ele se conhecer, indesejado por ele identificar o defeito de caráter, e aí eu coloco os meus olhos no comportamento do outro. Então, vale a pena a gente pensar nisso. Os comportamentos dos dependentes químicos podem muito ser deturpados.